Música Não dá para começar antes sem agradecer primeiro quem teve a ideia de criar o Sustainable Brands, a Coen, o pessoal lá de fora, e é o doido do Álvaro que resolveu trazer esse negócio para o Brasil também. Acho que vocês já perceberam, eu estou um pouco gripado, eu sou carioca, moro em São Paulo, e 17 graus para mim é inverno polar, entendeu? Então, eu já estou começando a sentir os efeitos desse inverno que está chegando. Acho que, um pouco do meu background, eu sou engenheiro de formação, eu digo que eu sou engenheiro fajuto, porque eu nunca trabalhei com engenharia. Como todo bom engenheiro, eu fui trabalhar onde? Fui trabalhar no mercado financeiro. Diz que tenho 15 anos de experiência no mercado financeiro, trabalhei em crédito, trabalhei na área de processos, e tive a oportunidade de trabalhar em um banco que sempre se preocupou muito, e talvez tenha sido um dos primeiros a se preocupar com sustentabilidade. Dois anos atrás, eu resolvi ceder as pressões da pessoa que fundou a Terpenoia, que já vinha me convidando, e larguei o mercado financeiro, e hoje eu toco uma empresa que tem grandes desafios pela frente, e é isso que eu vou querer mostrar para vocês aqui nos próximos 20 minutos. O meu tempo ainda nem começou, estou lucrando, hein? Álvaro. Primeiro slide, acho que é um fenômeno interessante que aconteceu comigo. Essas aí são empresas que ou já palestraram, ou vão palestrar até o final dessa manhã. E aí, à medida que o Álvaro ia me... E o Álvaro, o pessoal da Repórter, ia me contando quem tinha fechado. Não, fechamos com fulano, fechamos com ciclano. Ele ia ficando mais calmo, mas eu ia ficando mais nervoso. O que eu vou falar? Só empresa gigante aqui. O que eu vou arrumar para contar para esses caras? Acho que aconteceu esse fenômeno interessante, e eu fiquei cada vez mais nervoso. Acho que é um pouco de como eu me sinto, é um pouco aquela arvorezinha pequena ali no meio daquelas árvores bastante mais melhores, estabelecidas. Mas um dia a gente vai chegar lá, eu tenho certeza. Bom, brincadeiras à parte, eu estou aqui nos próximos 20 minutos para contar para vocês o que a gente faz na Terpenoil. Terpenoil é uma indústria de produtos químicos essencialmente verdes, produtos químicos que vêm de fontes renováveis. E a gente procura trazer alternativa para balancear um pouco a utilização de produtos que longamente foram feitos, produtos sintéticos de origem não renovável. A gente tenta oferecer alternativas para produtos bastante utilizados, mas alternativas vindas de fontes naturais, de fontes renováveis. A gente se posiciona como uma empresa de tecnologia, e acho que o nosso principal ativo são as ideias que a gente tem de trazer da natureza aquilo que funciona na natureza para as nossas linhas de produto. Eu não estou aqui para falar de aquecimento global, de nível de CO2, de assuntos muito complexos e espinhosos sob o ponto de vista ambiental. Acho que, parênteses abertos, outro dia eu li um artigo que parece que nem quem entende desse assunto chega a uma conclusão sobre o que, de fato, é certo e errado com relação a esses assuntos. Eu vou procurar para vocês, vou procurar mostrar para vocês, sob o ponto de vista prático, essas alternativas que a gente está colocando no mercado. Acho que, parafraseando o Silvio, ontem eu não entendo muito de sustentabilidade. Eu estou com uma empresa que vende produtos sustentáveis, mas a teoria sobre sustentabilidade não é muito o meu forte. Então, não esperem de mim grandes insights relacionados ao assunto. Eu vou falar muito de tecnologia e inovação, que é a nossa visão, bate muito com a abertura que o Álvaro fez hoje, não dá para você fazer melhorias contínuas daquilo que já é feito há muito tempo e esperar resultados diferentes. Então, a inovação, se você quer ter sustentabilidade, é um negócio que é condição sine qua non. Vou focar um pouco também no empreendedorismo, no que levou a gente a ser louco de criar uma empresa em um país como o nosso. Tem que ter um pouco de loucura mesmo. É uma empresa de ex-bancários que resolveram experimentar um pouco da economia real. Eu gosto muito de usar essa palavra, economia real. Quando você trabalha em um banco, em uma grande empresa, você vive um mundo meio paralelo. Quando você sai de lá, e acho que não estou reclamando aqui, não estou mal dizendo o meu passado, pelo contrário, mas você tem contato com coisas que você nem imaginava que existiam. Eu recomendo, quem tem essa vontade de experimentar, que experimente. Acho que a primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês é o que são os diabos dos terpenos. Terpenos são substâncias naturais, uma grande classe de produtos orgânicos, acho que existem mais de 50 mil terpenos catalogados, são produzidos por uma variedade enorme de plantas. Então, até essa planta aqui de trás, que eu acho que não é de plástico, ela produz um pouco de terpeno. E os terpenos são as substâncias naturais produzidas, então, pela natureza, que fazem a sepsia e o equilíbrio do meio ambiente. Então, acho que todo mundo já deu a volta em uma floresta, já deu a volta em um bosque, e viu como o ar é puro dentro desses ambientes, apesar de ter um monte de coisa morta, bicho morto, planta caída, coisas em decomposição. Quem faz esse tratamento, quem dá esse equilíbrio natural, são os terpenos. Eles são usados também para equilibrar a umidade, por isso que a temperatura tende a ser mais agradável nesses ambientes naturais. Eles são excelentes bactericidas, excelentes repelentes e excelentes solventes. A gente usa um terpeno específico, que chama-se delimoneno, pelo simples fato que é o terpeno que vem de um negócio que o Brasil tem muito, que é a laranja. Então, a gente compra o delimoneno das grandes indústrias que esmagam e que exportam suco de laranja. O Brasil, hoje, é o maior produtor de suco de laranja do mundo. Três em cada cinco copos de suco de laranja bebidos no mundo vêm de laranjas colhidas no Brasil. Então, essa laranja é colhida, ela passa por um processamento, e, obviamente, você tem três coisas. Você tem o suco de laranja, que é exportado, às vezes líquido, às vezes congelado. Você tem o bagaço, que é muito utilizado na indústria agrícola para dar alimento para frango, para porco. E você tem o delimoneno, que é um óleo essencial, é um negócio que já é feito pela indústria cítrica, mas que é exportado de maneira bastante bruta. A gente pega esse delimoneno, passa num processo patenteado que a Terpenoio adquiriu há uns anos atrás da Universidade Federal do Ceará, eu acho que é um exemplo vivo de que é possível conectar a academia com a iniciativa privada. Isso passa pelo nosso processo, e a gente tem origem a três blends para formular os nossos produtos. O Terpeno P, que a gente chama, que é um blend de solvência, o Terpeno O, que é um blend para fazer neutralizadores de odor, e o Terpeno B, que é um excelente bactericida. A partir daí, a gente formula as nossas linhas de produto. Eu não tenho muito tempo aqui, então eu vou simplificar. O que a gente faz? A gente faz produtos para tratar o ar. O Terpeno é um excelente neutralizador de odor, então, só para ilustrar. Onde que tem muito odor? Tem muito odor na indústria de saneamento básico, tem muito odor na indústria de lixo. Então, o Terpeno odeia H2S, o Terpeno odeia mercaptanas. Então, o Terpeno é muito bom para neutralizar esses tipos de odor. Poderia estar neutralizando o odor, por exemplo, de um restaurante, quando você vai comer, você sai com aquela roupa mal cheirosa, o Terpeno poderia também estar contribuindo para neutralizar esse tipo de odor. Em banheiros, a gente tem também uma solução que a gente vende muito para empresas que têm que tratar o odor de banheiro. Quem é de operações e toma conta de infraestrutura sabe o inferno que é você neutralizar o odor de banheiro, de grandes prédios. Então, essa é uma vertente do tratamento de ar, a neutralização de odor. Outra vertente é a vertente microbiológica. O Terpeno, como eu falei, é um excelente bactericida, e ele reduz comprovadamente a concentração de unidades formadoras de colônia tanto de bactérias como de fungos. E, por último, ainda no tratamento do ar, os Terpenos são muito bons para neutralizar compostos voláteis orgânicos. Quem aí trabalha em indústria sabe que são aqueles solventes que ficam em suspensão e que, antes de serem emitidos, precisam de um tratamento. Os Terpenos são muito bons com vários desses compostos voláteis orgânicos. E, além de tratar o ar, o que a gente faz? A gente limpa superfícies. De maneira geral, é isso. Então, eu poderia limpar com produtos feitos pela Terpenoil, essa sala, esse hotel, poderia limpar a frota de uma grande transportadora, eu poderia limpar a planta de uma indústria, e eu poderia limpar superfícies, terra, tanques contaminados com petroquímicos. Muito interessante que todos os produtos que são, vamos dizer assim, nossos concorrentes, entre aspas, ou a grande maioria, vamos dizer assim, são produtos que vêm da indústria petroquímica. E o homem sempre usou petróleo para combater petróleo, entendeu? E gerando resíduos que são, sei lá, para você limpar um tanque contaminado com petróleo, com hidrocarboneto, você joga mais hidrocarboneto e você acaba formando um resíduo que é cerca de ser 30 vezes maior do que o resíduo de petróleo que você está limpando. Então, é uma multiplicação exponencial que a gente parou e falou assim, puta, a gente precisa pensar em alguma alternativa, porque se a gente ficar jogando petróleo em cima de petróleo, em cima de petróleo, e formando mais petróleo, como é que a gente vai sair dessa enrascada? Acho que os nossos produtos são concentrados, me identifiquei muito ontem com a pessoa da SC Dionso, a gente não fica transportando água. São produtos registrados na Anvisa, que tem todos os tipos de testes possíveis e imagináveis, se tem uma coisa que a terpenoia tem, é teste, porque, como uma empresa entrante nesse mercado, a gente precisou fazer teste de tudo. Então, toxicidade, alergenicidade, são produtos bastante hipoalergênicos, muito menos tóxicos de tudo que a gente tem aí no mercado. São adequados ao lead, que eu acho que é importante, são empresas que têm necessidade, ou então têm vontade de se certificarem, são produtos que ajudam a essa certificação. Aprendi ontem também uma palavra com a pessoa da Natura, que é o índice de vegetalização dos nossos produtos. Acho que ontem se falou em algo em torno de 80%. A gente tem produto que é 100% natural, e eu fiz a média, liguei para o laboratório lá, a nossa média é 98% natural. Então, é uma empresa, de fato, que usa produtos naturais e de fontes renováveis. A gente vende, basicamente, para o mercado business to business, essa foi a escolha que a gente fez inicialmente. Eu acho que as apresentações foram bastante voltadas para o mundo consumidor. Não é o foco do mercado da Terpen Oil, o foco do mercado da Terpen Oil são empresas, mas a gente acaba chegando nas gôndolas de supermercado através da venda de matérias-primas que a gente faz para grandes empresas de bem de consumo que compram o nosso princípio ativo natural e colocam nas suas formulações. Tive outra aula ontem com o Fred e com o Jorge da PUC sobre biomimética. Eu usava muito o termo nature tech, mas eu já vi que nenhum dos dois termos é mais apropriado. O que a gente deveria estar rotulando, o que a gente faz é que a gente tem inspiração natural, vamos dizer assim. A biomimética, só a definição de Wikipedia ou de dicionário, é o estudo das estruturas e funções biológicas para o design e a construção de materiais e equipamentos. É isso aí que a gente faz. A gente foi ver o que a natureza faz de bem e a gente trouxe esse negócio para a nossa linha de produto. Isso é exatamente a essência da nossa empresa. E eu achei um negócio muito interessante que eu aprendi também. A natureza é um departamento de P&D que tem 3,8 milhões de anos testando coisas. Então, não tem laboratório ou químico que você contrate que vai ter mais experiência do que a natureza, e foi isso que a gente foi pegar. Bom, é uma tecnologia 100% nacional, comprada pela Terpenoil, a patente da Universidade Federal do Ceará. Hoje a gente tem sete patentes depositadas. Isso é fonte de orgulho para a gente, porque todo mundo sabe que é muito difícil você ter garra para entrar nessa montanha-russa, que é o registro de patentes no Brasil. E a gente produz um produto com um valor agregado muito maior do que se a matéria-prima nossa fosse exportada. Então, nós vamos ser, quando a gente começar a exportar um grande gerador de divisas, ao invés de exportar um produto bruto, a gente vai exportar um produto com um valor agregado muito maior. Para encerrar essa parte de tecnologia, isso aqui é mais ou menos o nosso mantra do laboratório, da nossa área de pesquisa e desenvolvimento. Se não dá para fazer alguma coisa com escala industrial, que tenha preço de mercado e que tenha qualidade, qualidade, não passa. Não adianta, porque não adianta a gente fazer um negócio. Vocês veem aí que, de propósito, eu não falei nada em baixo impacto ambiental, não falei nada em melhorar a saúde das pessoas, eu não falei nada disso, porque, se não passar nessas três aqui, não adianta. Não vende. Eu lembro muito, no começo, a gente tinha um produto multiuso, natural. Esse aí era 99,9% natural, chegava quase a ser 100%. A gente falou assim, não, não vamos botar essência no produto e não vamos botar corante no produto também, porque nós somos natural, e aí esse negócio vai ser, vai bombar. Ledo engano. Não vendia nada. Vender produto de limpeza transparente e sem cheiro, esquece. Apesar da cor e da essência não servir para nada, para limpar nada, não adianta que não vende. Aí a gente foi atrás de corantes alimentícios, de corantes naturais e de essências naturais para incluir em determinados produtos. Mas também tem concessões que a gente não se permite fazer. Por exemplo, a gente não tem produtos para lavar louça ainda, porque a gente não conseguiu nenhum espessante natural para espessar o nosso detergente, para que desse aquela espuma que todo mundo gosta. também espuma não serve para limpar nada, mas se você vai fazer um lavar louça sem espuma, você vai quebrar a empresa. Então, acho que esse aqui é basicamente o mantra, isso é um negócio que a gente acredita muito, não é porque a gente faz produto natural porque a gente vai conseguir vender, se o negócio não funcionar, se não tiver escala industrial, se não tiver qualidade, bom, esquece. Acho que agora eu entro na segunda parte da apresentação, que eu vou falar um pouco de, tentar falar um pouco de empreendedorismo, de o que motivou a gente a começar a fazer a terpenoia e estar nessa jornada. Poderia abrir aqui, falando sobre sustentabilidade, mas, como eu disse, eu não entendo muito desse negócio. E acho que vocês entendem muito mais do que eu, então seria uma situação muito desvantajosa para mim. Aí eu fui procurar, procurei direto no TED e achei um cara que eu me identifiquei muito, chama Alex Stephan. Eu não sei nem se é um cara bem conceituado ou mal conceituado nesse mundo. Ele é do worldchanging.com. Ele, de uma maneira muito simples, ele fala assim, a nossa sociedade tem um footprint ecológico, que é a quantidade de... Ele fala assim, it's the amount of stuff that you put into your planet, a quantidade de coisas que você joga no seu planeta, e esse footprint ecológico mede o impacto que a nossa sociedade faz no nosso planeta. E ele fala que especialistas dizem que a gente precisava ter 10 planetas para suportar todo esse footprint ecológico que a nossa sociedade tem, essa pegada ecológica que a nossa sociedade tem. Imediatamente depois desse Houston, we have a problem, você tem uma tendência que é bastante característica do ser humano. Você tem uma polarização. metade das pessoas começam a dizer que, puta, essa situação que a gente tem é impensável, é inimaginável. Tem certas ocasiões onde o pânico é a melhor resposta, e eu acho que é esse o negócio que a gente fazia. Vamos entrar em pânico, porque se a gente não entrar em pânico, não vai resolver. Tem gente que fala assim, olha, puta, quanto mais a gente aprende sobre esse negócio, mais preocupado eu fico. Acho que são aquelas pessoas que pensam assim, vai chegar uma hora que o planeta vai dar um pé na nossa... e vai jogar a gente fora, entendeu? A gente está na outra metade das pessoas. A gente está na metade das pessoas que acreditam que dá para a gente equilibrar um pouco as coisas, que dá para a gente começar a mudar essa situação através de pequenos movimentos. E, óbvio que a terpenoia começa pequena, como toda empresa é criada. E que, pelo menos, a gente precisa começar e dar os primeiros tiros para fazer um pouco de barulho e para tentar equilibrar. A gente é exemplo vivo de uma frase que eu adoro também, que fala que os empreendedores, eles fazem mais do que qualquer um, pensa que é possível, com menos do que qualquer um, pensa que seria possível também. E, puta, isso aí eu devia ter no para-choque do meu carro, entendeu? É por isso que a gente foi buscar na natureza uma alternativa para fazer isso com a simplicidade que a natureza faz. Bom, vocês devem estar chegando aqui, eu estou com 17 e 30. Pô, esse cara descobriu um veio de ouro, a solução está pronta, ele deve ter vindo no jatinho da empresa para essa palestra, está hospedado no Copacabana Palace, e, puta, está com burro na sombra. Queria muito falar que é um ledo, é um ledo engano, não tem nada fácil. Apesar de a gente ter um negócio que todo mundo se encanta, e dá para ver no rosto das pessoas que não conheciam a terpenóica, que estava vendo assim, pô, que negócio legal. A solução, a implantação disso não é nada fácil. O cubo, na verdade, está desse jeito. Por quê? Porque aí a gente começa a entrar em um aspecto que foi bastante abordado ontem também, que é o aspecto do comportamento do consumidor. O meu consumidor acho que ainda é mais complexo, porque ele é um consumidor que é um negócio, e é um negócio feito de pessoas que são consumidores. Então, puta, se o Silvio resolvesse fazer uma equação desse negócio, acho que a gente ficaria o dia inteiro nessa equação dele. Porque tudo interagindo com tudo, as idiosincrasias de uma grande corporação para tomar decisões em função de um negócio que não tem muito track record, você substitui alguma coisa que era feita desde sempre dessa maneira. Então, a gente está muito longe de ter isso solucionado. De vez em quando, a gente fica que nem esse cara da foto. As expectativas que a gente tem, elas são sempre mais otimistas do que, de fato, elas são realizadas, entendeu? Mas a gente acredita que é muito correto isso que a gente está tentando fazer, que a gente precisa convencer uma multidão de pessoas, de empresas e de conceitos diferentes. Eu adoraria poder dar para vocês aqui uma receita mágica de como é que se faz para vender um produto natural e inovador. Eu não tenho essa receita mágica. A gente, obviamente, descobriu alguns atalhos, mas é um trabalho de formiguinha. devagarzinho, a gente vai conseguindo. Eu encontrei, o pessoal do Banco Real vai se lembrar desse slide. O que a gente não pode fazer é pensar que o furo não está no nosso lado. O Fábio Barbosa usava muito esse negócio. E, puta, isso aí também, acho que a gente... Rodrigo, a gente leva esse negócio para a vida toda. E a gente acredita muito que isso aí não é o que a gente precisa ter de mentalidade. A gente precisa dar exemplo, a gente precisa ser exemplo para que a sociedade toda nos siga. E dormir e acordar pensando no Einstein, que acho que tem a frase mais perfeita para ilustrar aquilo que a gente faz, que é a frase que diz que insanidade é você continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Não adianta, porque essa conta nunca vai fechar. Bom, eu estou por aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, será um prazer eu mostrar mais sobre a terpenória. Muito obrigado. 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 Obrigado.